E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o Vinícius e hoje estou com... Caio. E nós estamos aqui no 3 Dungeon Masters. Hoje vamos fazer uma indicação de livro. Um livro que tem um filme. Eu prefiro ler. Você? Eu não sei. Eu não leio. Mas vi o filme. Eu vi o filme. Nós vimos o filme. Que é o Jogo do Exterminador. O filme é Ender's Game. Ender's Game. Saiu no Ender's Game. O jogo do livro também. Ender's Game original. Que é o Jogo do Exterminador. Aí tem um belo trocadilho com esse nome. Porque o personagem principal da obra é o Ender Wings. E acaba gerando toda a pedida. O Ender's Game. Parece que foi de propósito. É. Mas assim, do que se trata tanto o livro quanto o filme? A Terra está em uma guerra com uma espécie alienígena, invasora, que tenta colonizar. Que coloniza vários mundos e está tentando invadir a Terra para colonizar também. Eu não me lembro se no filme é a mesma espécie. Mas no livro é tipo uma espécie como se fossem umas abelhas. Tem. Tem uma coisa assim. Tem uma mente coletiva. Como se fosse uma colmeia, né? É. No livro é mais ou menos assim. Como se fossem umas abelhas. E o que a humanidade faz? Ele manda jovens para combater nos mundos distantes, nas galáxias distantes. Para tentar conter essa invasão, né? Essa poliferação dessa espécie. Só que o que acontece? Como eles estão indo cada vez mais longe, né? Eles precisam começar o treinamento cada vez mais cedo. Então o que é que eles fazem? Eles começam a pegar crianças, né? Para treinar e mandar para essas missões no espaço. Até que eles começam a pegar crianças de 4 anos de idade. Só que eles pegam as crianças assim como já... Com uma tendência. É, superdotadas, enfim. No livro o Enders ele está um pouco mais velho, né? Está no filme ele é adolescente. É, adolescente. No livro ele tem 4 anos de idade. É, sério? É. Não, no filme ele é adolescente. Aí no livro tem os irmãos dele, né? Um irmão mais... Dois irmãos mais velhos, um menino e uma menina. Que o menino foi selecionado para treinamento, só que ele não foi aceito. E a menina também não foi para o treinamento. Foi fazer outras coisas. Que no filme, esse arco dos irmãos dele não pega. Só o arco dos irmãos dele. É, só tem uns flashbacks, umas coisas assim. O irmão dele briga com ele, tem um estresse lá com ele. É, só que o arco dos irmãos, assim, porque no livro tem dois arcos de história basicamente. É o arco do Endres, que é um excelente. E o arco dos irmãos dele, que, assim, eu acho que é pau-pau, dois arcos. O arco dos irmãos dele é... A irmã dele é mais nova ou é mais velha que ele? É mais velha. No mesmo? O livro é mais velha. Mas, assim, basicamente, o arco principal da história, tanto o livro quanto o filme, é o treinamento do Endres no combate contra essas forças. Ele se espelha muito num grande herói de guerra, famoso, que ocorreu antes dele, que ele serve como modelo pra todo mundo que inicia o treinamento. E esse cara é importante na história. Meio importante na história. O nome dele não me lembro. O nome dele não me lembro mais. Eu também. Não me lembro o nome dele. Mas é um cara muito importante na história. Enfim, o livro, ele passa, o livro quanto o filme, ele passa muito pra questão do treinamento. Falta muito assim no treinamento. Que é um treinamento em que eles, os garotos, as crianças, elas são muito exigidas. É, eles vão em grupos, né? Assim, tem, tipo, os pelotões, né? Ficam, tem um, alguém que comanda e ficam lá, tanto x8, 8 crianças, etc. E assim, eles colocam o Endres com as piores crianças pra... Ele liderar elas, né? E acaba que, cara... No começo ele não é um líder, não, né? Ele vai e vai... Ele meio que conquista essa... É, senão depois ele se mostra capaz, né? É, exatamente. Porque, é... Esse treinamento ele vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais duro e... E ele explode num momento bem... Que eu não vou, não vou me falar, que é spoiler, né? Que é bem, é, é, bem climático do, do, do livro. Assim, o, ele, o livro, o romance, ele ganhou vários prêmios, como o Nebula, os principais prêmios de ficção científica do, do, do mundo. E foi convertido a filme. Existiram vários outros livros dessa série. É uma série com muitos livros. Aqui no Brasil, é, saiu pela Devi, pelo seu pulsar. Foram lançar os três livros da série, né? Que fecham o arco do, do Ender. O arco principal do Ender. É, que começa aqui com o jogo do Exterminador. É, o, o livro em si, é, eu li em uma semana. Poxa? Porque... Mas qual o tamanho? O cara, ele não é, não é, não é tão grande não. Ele, dá, trezentos e oitenta, trezentos e oitenta páginas com, com a biografia do autor, né? Bota umas trezentos e setenta. É, três setenta e sete páginas. Bota aí, porque ele tem lá no começo alguma coisa, né? É, é. É páginas cheias, né? Páginas cheias. Tem uma questão enrolação, né? Páginas cheias. Aí, mas ele, ele te pede muito a história, cara. A história, a história é muito cativante, né? Você se, dá pra você se identificar muito com o personagem. É porque no filme, eu achei o filme um pouco fraco. Eu acho que talvez o livro seja bem melhor, enfim, quase sempre. É melhor do que o filme. Mas eu achei o filme muito corrido. O personagem não me cativou, tá? O cara, o menino não me cativou. Tinha uns pendengos lá do irmão dele, que o irmão dele, que isso, que o irmão dele. Também vou ficar falando coisas pra não estragar. Tinha um estresse lá com a irmã dele, mas eu acho que no filme a irmã dele era mais nova que ele. Era uma coisa assim que ainda ia entrar no treinamento. Eu não gosto do meu. Mas aí depois ele é transferido pra outro planeta, pra fazer um treinamento, na unidade da secreta. Aí tem umas rixas, parece aqueles bichos, o Masterchef, o Hell's Kitchen. Aí fica as equipezinhas lá se brigando e não sei o quê. E aí tem uns treinamentos, a galera fica querendo uns sabotarem os outros. Mas tem estudo também. Pois é, mas eu digo assim, mas eu achei aquele... Pô, acho que por conta da mídia, né, do filme, foi muito rápido. E aí eu não me cativou o personagem. Talvez realmente no livro o cara vai contando mais detalhes da personalidade dele, mais nuances da história dele, da família. Aí o cara pode, sei lá, se afeiçoar mais ao personagem, mas no filme eu achei ele meu fraquinho. Não, você consegue se identificar bem com ele, porque desenvolve muito a personalidade do personagem, tanto dele quanto dos irmãos, e daqueles personagens que estão ao entorno também. Você se identifica também. Alguns personagens do entorno do Ender, é que eles ganham livros próprios também dentro da série. Ah, legal. E assim, é um tipo de livro que você fica cativado pelo personagem, você fica interessado pra saber o que vai acontecer com aqueles personagens. Além de ser uma história muito bem contada, muito bem amarradinha, assim. Só essa capa aqui é meio feia, né? É, a capa não é da armadura do Ender não. A capa também é meio mal, né? Mas, inclusive, o autor é interessante, que é o Watson Scott Card. Ele escreveu muita coisa interessante, como, por exemplo, a romantização do Segredo do Abismo. Tem aquele filme, o Segredo do Abismo? Do Cameron, né? James Cameron. É. Que... Mas, aí. Ele tem também um romance que foi ele que romantizou. Que também é muito, muito bom. Muito bom. Depois a gente vai falar a respeito dele. Muito bom. Mas, o Watson Scott Card, inclusive, ele morou muito tempo aqui no Brasil. É? É. No segundo livro, no segundo livro da série, inclusive, uma das polônias no espaço é feita por brasileiros. Aí você imagina, é uma beleza que era. Os alienígenas nem quiseram chegar lá perto, querendo... O legal é que eles iam se matar sozinhos. Não, ia ficar depenado na vida dos alienígenas lá. Tipo, páreo. Acabem a dar logo uma dose de cachaça, pelo menos, com a feijoada. Acabem a dormir depois do almoço. Acabou. Isso aqui já era nada. Mas, ele pegou leve aí. Foi isso aí. Essa característica, né? Mas, enfim. O livro é muito bom, né? Talvez hoje você tenha uma certa dificuldade pra achar ele, porque a DV não era essas coisas de replicação, né? Mas, você pode achar, de repente, um IC, um instante virtual, enfim. E, lógico, a questão de e-book, PDF, essas coisas assim, pra comprar, né? É, como ele é um livro, que já foi lançado há um bom tempo, saiu em 2006, dificilmente você vai achar um e-book dele. Mas, você vai achar o formato físico. O formato físico, eu acho, dele, bem bacana. Pra você botar na mochila. A mulher, no caso, que bota na bolsa. Sim, sim. Ele também é confortável. É. A leitura confortável. E aí, é um... Não sei o quê. Um A5? É. Eu acho que ele tem um A5. É. Um A5. Também não é um A5, né? Também é um A5. É bem... Bem portável. Portável. Né? E a leitura também legal, dá pra você ler confortávelmente. E não é um livro muito grande, assim. Como eu falei, você é muito... É. É porque livro pequeno demais é chato, porque na história, você acha que a história tá ficando boa e acaba. E livro grande demais é chato, porque até pra ler fica depois do tempo, fica cansativo você abrir o livro, é uma coisa muito grossa. É uma coisa, você tá lendo, quer ler alguma coisa no metrô, no ônibus, ou no horário de almoço, é que dá. Beleza, tá aquilo. Tranquilo. E uma história que a gente não falou, né? Mas acho que ficou claro, é uma história de ficção científica. Ah! Pera aí. Tem o Brasileiros no Espaço, né? É. Tem o Colônia no Espaço. É, é uma história de ficção científica. Então, é... A gente tá me falando de fantasia, 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 que é uma coisa mais futurista aí, mas... É, mas um pouquinho diferente, certo? E a gente tá... Eu super recomendo. Já o filme, você pode achar nos streams aí da vida. É, eu não recomendo. É, o filme não é legal, assim. Se você tomar pouco parâmetro o filme, não é. Não é. Foi o que eu fiz. Eu nem fui atrás, porque eu acho que o filme tem um parque, não vou ler esse filme, não. É, mas o livro supera muito o filme. Imagina. Supera muito, muito mesmo. Não seja difícil, né? É. Porque com o Hedson Ford, mas mesmo assim... É, o Hedson Ford foi criado por Butterfly, né? Fez. Acho que é Butterfly, não tem, não sei lá. Uma coisa assim. Mas... O cara não tem carisma, não tem... É, mas assim, eu acho que sempre foi problema de roteiro. Mais do que de direção, de qualquer outra coisa. Eu acho que foi problema de roteiro. Porque verbo, aparentemente, eles tinham... É, porque o filme, visualmente, é bonito. É, e os caras chamaram o Hedson Ford. Então, pra pagar o Hedson Ford, o cara tinha dinheiro pra fazer muita coisa. E a questão foi que eu acho que faltou pro roteiro. É, tem isso também, porque assim... Sempre com roteiro ruim, não tem diretor que é a gente, não. É, que eles cortaram muita coisa do arco dos irmãos dele, no Andy. E a própria final, o final é diferente do livro. Que o final do livro é assim, ele junta muita coisa que acontece ao longo do livro. No final ele junta tudo. E já dá o pontapé pro... Do segundo livro. Que também é outro livro excelente. Excelente. Série toda é muito boa. Série toda é muito boa. Pena que saiu coisa aqui no Brasil. Só saiu os três da teologia do Ender. Mas o resto dos livros da série compensam mesmo se você ler. Certo, irmãos? E é isso aí, pessoal. Tá a nossa indicação. Uma ficçãozinha científica pra vocês lerem. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, assina o canal, clica no sininho pra receber notificação de novos vídeos. E nos siga nas redes sociais que eu tô passando aqui embaixo. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. E até mais. Tchau.